Eu não queria ver meu amor partir Eu não queria ficar na solidão Eu não queria que um dia o destino Viesse magoar o meu coração Ela, Deus, a levou E me deixou sofrendo assim A minha vida mudou Eu perdi meu amor Tudo acabou para mim Dizem que tudo que Deus faz é bom Mas não me conformo Em perder o meu Deus Ela saiu dos braços meus Agora está junto de Deus E eu aqui sem ninguém Meu Deus Até agora não encontrei ninguém que me compreendesse E que me amasse tanto quanto ela me amou Por isso é que sou triste A felicidade para mim não existe Depois que o Senhor a levou Meu Deus Por piedade me faça um favor Eu já sofri demais Me leve também Para junto do Senhor Eu já sofri demais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Me leve também Música Meu Deus